Olá pessoal, somos do 5º ano da Escola Municipal Mundo da Criança, localizada em Itapisuma, Pernambuco. Estamos aqui para apresentar o nosso projeto chamado Boletim Interativo, o Instagram como ferramenta de promoção da saúde para a população de Itapisuma, com orientação da nossa professora, Pauliana Cesario, e apoio da nossa coordenadora pedagógica, Manuela Souza. Nosso projeto tem como foco apresentar o Instagram como uma importante ferramenta para divulgar saúde para os moradores da nossa cidade de Itapisuma, por ser uma rede social de fácil acesso e prática para todos. Nos reunimos para pensar em um tema. Foi quando percebemos que a nossa cidade não tinha uma ferramenta digital que pudesse atender as necessidades das pessoas que moram aqui, que tratasse das doenças, formas de prevenção, ações dos profissionais e saúde. Foi então que surgiu a pergunta. Que ferramenta digital podemos utilizar para levar as informações sobre a saúde para os nossos vizinhos e conhecidos? Para escolhermos essa ferramenta, fizemos uma pesquisa através do Google Amulário, onde perguntamos. Que redes sociais você costumam utilizar no seu dia a dia? Instagram, Facebook, Twitter ou Youtube? Das 100 pessoas pesquisadas, 45% delas disseram utilizar o Instagram no seu cotidiano. Junto a isso, para nos dar mais informações, pesquisamos sobre a importância das mídias digitais na divulgação do conhecimento. Isso nos trouxe mais conhecimento sobre o assunto. Discutimos sobre o tema e podemos estudar mais sobre isso. Então, criamos um perfil no Instagram chamado Boletim Interativo da Saúde, que traz informações sobre algumas doenças comuns em Itapisuma, curiosidades, entrevistas com especialistas, além de postagens com fato ou fake. Para isso, pesquisamos sobre as doenças, gravamos vídeos informativos, fizemos postagens no decorrer do projeto, entrevistamos algumas pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde da cidade onde poderam compartilhar informações valiosas para todos os moradores. A partir do trabalho realizado, podemos perceber que o nosso perfil no Instagram alcançou um bom número de pessoas. Elas interagiram de forma positiva, assim como nós vimos na entrevista. Elas realmente usam muito essa rede social no dia a dia. Notamos que o Instagram realmente tem o poder de alcance muito rápido e se mostrou um importante meio de divulgar saúde para as pessoas. Nosso município foi beneficiado com informação que ajudaram no dia a dia de todos. Muito obrigado, 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 muito obrigado Obrigado.